Não poder ver ou não poder falar? O que eu escolho, mãe? Não poder falar. Você já sabe, Libras. Eu sei. Mas assim eu não vou poder cantar. E então você não vai poder ver vídeos, filmes, séries. Tá bom. Eu vou escolher não poder falar. E aí, quando você vai poder voltar a falar? E não adianta falar em Libras. Eu não entendo. Eu vou poder voltar a falar quando tiver 100 mil pilas. 100 mil reais, minha filha. Você vai ficar muito tempo sem falar. Mas vamos nos esforçar para conseguir a grana. Já vou pensar em ideias para te ajudar. E vou falar com suas irmãs para ajudarem também. Nossa mãe já falou o que aconteceu com você. Que rápida. Tadinha dela virou mudinha. Cacá, acabou a Emily. A nossa família tem essa maldição. E eu e a Emily demos sorte que a maldição passou para você. Tadinha dela. Cacá. Tu é malvada, hein, Cacá. Mano, por que elas fazem isso comigo? E elas só mostram quem são de verdade quando a mãe tá longe. Se você está achando que vamos te dar dinheiro para você conseguir falar. Está enganada. Sua voz é muito irritante. Quanto mais você ficar caladinha, melhor. Não queria o dinheiro delas mesmo. Ela deve estar xingando tanto a gente na mente dela, Cacá. Meninas, você está o sabendo? Vai ter um baile aqui na cidade, onde vai pessoas muito ricas. E terá uma sessão onde ricos podem doar para os mais pobres. A gente pode pedir doação para a Esther. Ótima ideia, mãe. Sabia que vocês iriam amar. Agora se arrumem rápido, o baile começa em uma hora. Mas a Esther foi convidada. Ué, Elizabeth, todo mundo dessa cidade foi convidado. Agora vão para seus quartos se arrumar, queridas. Eu já estou pronta. Espero vocês no nosso carrinho. E agora? Que tal a gente trancar ela no quarto? Ela não vai poder sair. E sem ver a Esther, os ricos não vão doar. Emily, você é um gênio. Pronto, já tranquei. Agora vamos sair do local do crime. Cacá. Estamos prontas. Ótimo, entrem no carro e Oxente, cadê a Esther? Ela disse que vai demorar e que ela vai de bicicleta mesmo. Ok, então, vamos. Essa porta não quer abrir. E agora? Nem gritar eu consigo. Ah não, elas estão indo sem mim. Eu vou dar um jeito de sair daqui. Até a próxima. Até a próxima. Tchau.